Alô, meus queridos, vamos embora pra mais uma viagem, sejam muitíssimos bem-vindos, meu nome, Alexandro Marques, você que já é inscrito no canal, você que compartilha os nossos vídeos, você que acompanha as nossas viagens por aí, as nossas andanças, beijo no coração, que o eterno continue te abençoando. Vou visitar aqui uma serra da minha região, próximo à rodovia 154, que liga Capinópolis a Ituiutaba. Estamos falando dessa belezura e o meu sonho era conhecer essa serra de perto e nós sabemos que somente o drone pode nos proporcionar isso de uma visão bem ampla, bem legal e a gente tem aquela facilidade, sentado no sofá, sentado na poltrona, comendo pipoca junto da família, né? Assim como a Denise, a Érica, o Alonso, que legal. Vem comigo que eu te conto tudo. Vem comigo que eu te conto tudo. Meus amigos, dando sequência nessa viagem linda, maravilhosa, nessa tarde, hoje, de segunda-feira, pessoal, olha que lindo. Eu vim aí, Ituiutaba e disse, por que não filmar essa serra aqui? Pessoal, essa serra é a Serra da Aroeira. Ela tá próxima à rodovia e é uma serra bastante grande. É Minas Gerais, né, meu querido? Cheio de serra. Eu já quero começar esse voo sobre essa Serra da Aroeira, bem aqui, ó, no topo de início dessa serra. E a gente fica aquela curiosidade, por que Serra da Aroeira? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Que formação, como é linda a natureza. É, meu compadre, minha comadre é muito legal. Que isso aí? Parece que a gente tá de helicóptero, né? Olha, aquela sensação gostosa, que visão deslumbrante. Vou dar uma ajeitada aqui pra gente ver ela aqui, ó, bem no início. Olha que visão, pessoal. Que lindo. Essa é a visão de quem, né, um dia possa estar aí em cima dessa serra. Mas pra quem não tem a oportunidade, assim como eu, é só de drone. Olha que legal. A gente dá um giro, vê as pedras lá embaixo, a vegetação, que a gente acha que é pequena, mas são árvores robustas em cima dessa serra. A Serra da Aroeira. Tem o baú velho também, que é uma próxima serra aqui. Daqui a uns dias eu quero dar uma ida lá. Tem muita coisa no canal, pessoal, pra ser mostrado. Vamos voltar de novo aqui pra cima da serra, porque eu quero dar uma volta bem rápida, mas em cima. Ou seja, no cume da Serra da Aroeira. Aí se alguém algum dia perguntar pra você, você conhece a Serra da Aroeira? Eu falo, que é isso? Agora eu já fui lá. Eu conheço lá. Eu já vi lá. Olha aí, pessoal, a vegetação, como é que é aqui em cima. E a gente vai passando, se esse gado consegue subir, não sei, cara. Mas dá a impressão, parece que é muito batido, tem alguns sinais. Eu passei rápido, porque a bateria estava com 50%. Mas vamos vendo. Olha a altura dessas árvores. Olha aqui, tem alguns sinais em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Tipo uma terra batida, vermelha. Parece que é tipo algo escavado, né? E as árvores bastante grandes. Vamos seguindo aqui pra frente. Eu vou tentar... Eu tô sentindo a rodovia. Então a gente pegou ela lá no início. E tô sentindo a rodovia. Olha a vegetação em cima. Aqui estamos literalmente no cume da Serra da Aroeira. É legal demais. Que visão legal. Que visão bacana aqui da Serra da Aroeira. Então pra você que tinha curiosidade assim como eu, bom, estamos hoje matando essa curiosidade através desta simples e humilde filmagem pra gente ver. Olha a vegetação. Pessoal, olha o tamanho dessas árvores aí. Como eu disse pra você, uma terra vermelha bem no cume dessa serra. É incrível a natureza. Como se formou. Isso são milhões de anos. Lembrando que a Serra da Aroeira é uma serra ainda pequena em vista das que temos dentro do nosso querido Brasil. Então, aqui é apenas uma pequena serra. É a chamada Serra da Aroeira. Tem o baúzinho, baú velho. E hoje tendo a oportunidade de mostrar isso aqui. E também deu ver pela primeira vez o cume dessa serra. Aí, tá vendo, pessoal? Sempre tem umas terras vermelhas, né? Tanto em cima como no pé da serra. A gente vai girando novamente pra mim voltar e vocês verem com quem que eu estava, onde eu estava. O negócio... Dando só mais um zoomzinho, um voo pra trás pra vocês verem. Beleza aqui, ó. Eu vou sentindo como se eu estivesse voltando pra trás. As fazendas ao fundo. Olha o baú velho lá no fundo. Aquela próxima serra lá. Vai ser a próxima serra que eu estarei filmando. Se a gente jogar nesse rumo aqui, se eu virasse mais um pouquinho o drone, você ia ver Ituiutaba lá ao fundo. Beleza, pessoal? Ajeitando aqui. Eu não vou seguir muito lá no final, porque nós já fomos lá. Então eu vou tentar me posicionar agora um pouquinho. Olha aí que legal, pessoal. Olha que visão. Esse é o cume da Serra da Aroeira. Deixa a Serra da Aroeira pra lá. Eu vou voltando aqui um pouquinho pra vocês virar. A rodovia está à direita lá, se você ver. Olha lá. A Serra do Bauzinho, onde ficam aquelas antenas. Lá naquela serra à frente, lá provavelmente você está vendo. Lá ao fundo é a Serra do Bauzinho. São as três maiores serras que nós temos aqui. Pelo menos na visão de quem vem de Ipiaçu a Ituiutaba são essas. Pra nós, né? Agora, tem outras serras ali pra Ituiutaba, outras ali. Beleza, pessoal? Então, eu fiz questão de cortar aqui o vídeo um pouquinho pra gente chegar na rodovia. Você percebe que tem um carro passando a rodovia? é a rodovia 154 que liga Capinópolis à Ituiutaba, Minas Gerais. Vamos voltando aqui e eu vou mostrar pra vocês aonde eu estava, com quem eu estava. Eu vou pegar aqui um pouquinho vindo sobre a rodovia. Olha os carros passando aí. E o pessoal ficou olhando. O que é que esse cara... Ainda bem que eu não estava. Eu estava bem acompanhado, sozinho. Eu sou meio veiaco, falar a verdade. Olha os carros passando. Ah, sou. Eu não fico muito sozinho, não. Mas, às vezes, a gente arrisca pra colocar esse tipo de material aqui no nosso canal. É, meu compadre, é muito bom demais. Não é, minha comadre? Que coisa interessante, uai. Olha só. Vamos... Aqui, voltando em cima da rodovia. Esse sentido aqui é Capinópolis. Vai reto aí. Você vai sair lá em Capinópolis, das Minas Gerais. Aonde eu estou? Hã? Com quem eu estou? Quer saber? Continua assistindo o vídeo aí até o final. Ah, claro, né, meu querido? Tem que se inscrever. Tem que compartilhar. Ativar os sininhos das notificações pra você ficar por dentro de tudo aquilo que nós colocamos aqui no nosso canal. Pra você não perder nada, nada, nada do nosso conteúdo. E, claro, indicar pros amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E vai, olha, ah, eu conheço esse canal. Né? E é um canal que mostra todas as belezas, enfim, da natureza. Olha aí, pessoal. Onde eu estou? Olha onde eu estou. Longe, hein? É, cheguei. Olha ali com quem que eu estou. Estou com a Rotele, minha prima, tá? Com a Cida, o Divino, são a minha família. Fui levar eles entre o Taba. E olha aí, eu falei, vamos filmar. E aí, dá um tchauzinho aí, né, pra gente terminar. Gente, beijo no coração do tamanho do Brasil. Que coisa linda! tá? Tchau. Tchau.